Eu quero Que nunca mais me apareças Eu quero até que me esqueças Que já esqueci A tua voz Deixa-me só Por piedade Feliz na minha saudade Lembrando o que houve entre nós Aquela velha loucura Que só nos trouxe amargura Não quero, então, reviver Não fiques no meu caminho Procura um novo carinho Nesse teu novo querer Só não quero que tu penses Que é porque a outra pertence Que eu busco em vão Te evitar Tenho medo Francamente De te encontrar Novamente E novamente Te amar Eu quero Que nunca mais me apareças Eu quero Eu quero até que me esqueças Lembrando o que houve entre nós Aquela velha loucura Que só nos trouxe Que só nos trouxe amargura Que só nos trouxe amargura Não quero, em vão Só nos trouxe amargura Só nos trouxe amargura Só nos trouxe amargura Que só nos trouxe amargura De te encontrar De te encontrar Novamente E novamente Te amar 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 Te amar